Se você vier, eu vou Se você já é, já sou Se você estiver, eu tô Sempre com você, seja onde for Se me procurar, achou Se você quiser, levou Quero ser seu seguidor Presença, seja como for Lá do lado, frente a frente Se chamar, estou presente Qualquer hora, qualquer dia Eu sou sempre companhia Presença é estar junto com você Presença é que faz tudo acontecer Se você vier, eu vou Se você já é, já sou Se você estiver, eu tô Sempre com você, seja onde for